Música Chegou no fundo, deu uma espiadinha, levantou, subiu o Rosirei, mas o Giovanna que pegou essa sopra, bateu! Gol! 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 Giovanna! Obrit la pilota de Ferrer, que la demanava, van tocar Ferrer per Giovanni, ha arribat a temps Giovanni, Atenção João em interior, João, gol, 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 gol. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.